Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou ótima, graças a Deus. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante, muito especial, porque eu vou mostrar pra vocês as sacolas da minha loja, as etiquetas, adesivos, mimos que eu comprei pras minhas clientes, quase que não sai. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês de primeira mão. E eu espero que vocês gostem bastante do vídeo, a inauguração da minha loja vai ser amanhã. Então eu estou super ansiosa e não poderia deixar de trazer esse vídeo pra vocês. Não sei nem por onde começar, minha gente, mas eu acho que eu vou começar pelas sacolas, né? Que assim, eu amei, amei de paixão, minha gente. As sacolas, nessa embalagem aqui, nessa sacola, eu pedi as sacolas de tamanho M, tá? E eu achei assim, suficiente, achei bastante espaçoso, achei perfeito, gostei demais mesmo. Eu ainda estava pensando em pedir tamanho G, mas ainda bem que eu não pedi, porque eu achei muito grande a sacola. Enfim, a sacola foi R$150,00 e foram 100 unidades, tá certo? Vou mostrar pra vocês. A sacola é essa daqui. Esse estilo de sacola se chama Boca de Palhaço, se eu não me engano, tá certo? E eu achei bastante grande, como eu falei pra vocês. Aqui dá pra três peças tranquilas, dependendo da peça, dá, tem muito espaço e ainda sobra, minha gente. Sério, ainda bem que eu não pedi G, ia ficar muito exagerado. E na sacola tem a borboleta na cor azul, escuro. O nome da loja, Dona Ribeiro Story. O Instagram da loja e o meu WhatsApp. Minha gente, eu tô apaixonada pela sacola. E assim, é uma conquista muito grande pra mim. Porque, assim, poder fazer essa sacola, poder fazer tudo organizadinho, do jeito que eu sempre quis, é perfeito, né? É um sonho, minha gente. E é isso, tô muito orgulhosa de mim. Eu não vou deixar o contato do rapaz, porque tiveram algumas questões que eu não gostei dele. Eu gostei bastante do trabalho dele. A entrega, ele não cobrou nada. A entrega foi grátis. Eu gostei muito, sabe, minha gente? Só que ele deixou a desejar em algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu falava, ele visualizava e não respondia. Essas coisas assim. Sendo que assim que eu fiz o pedido da minha sacola, eu já deixei tudo certinho, tudo pago e tal. E às vezes ele via e não respondia, aí eu tinha que perguntar novamente pra ele poder responder. Então, eu não vou deixar, tá bom? E talvez eu procure até outra pessoa pra fazer. Por causa de algumas coisas, né? Deixar a desejar. Mas é isso. Eu gostei muito do trabalho dele. Ele é super simpático, mas eu não indico, não. Tá bom? E junto com a sacola, eu pedi ao mesmo rapaz esses confeitos aqui. Que é um mimo pra minhas clientes, né? Uma forma de gratidão. Uma forma de mostrar o quanto elas são importantes pra mim. E elas não são qualquer pessoas. Elas são além dos clientes, né, minha gente? Aí, pedi pra fazer essas balas. Foi R$34,00, 100 unidades, tá bom? Minha gente, eu chupei já um. O confeito que vem dentro é bem gostosinho. Ele é de doce de leite, bem gostoso mesmo. E o confeito também, ele é personalizado. Tem a borboleta. Tem o nome da minha loja. Espero que dê pra vocês verem. Tem a borboleta. Tem o nome da minha loja. E atrás tem o WhatsApp e o Instagram. Tá vendo da minha loja? Perfeito. E o confeito é muito gostoso. Então, é isso. Eu gostei muito, assim, do trabalho dele. Desse rapaz. Só não gostei muito em questão ao atendimento, sabe? Algumas coisas deixaram a desejar. Mas é isso. Tô muito feliz com as minhas sacolas. E também com os confeitinhos. Os mimos. Espero bastante que minhas clientes amem. Já aproveitando, né? Que eu tô mostrando. Comecei pelas sacolas. Vou mostrar pra vocês. Esse papel aqui que eu comprei, minha gente. O pior é que o ventilador tá ligado. Aí, meio que vai... Enfim. Comprei esse papel aqui. Eu acho que o nome desse papel é papel seda. Comprei 25 unidades dele azul. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. E... Deixa eu ver nessa sacolinha aqui, ó. O 25 azul. E 25 branco. Deu... 15 reais. Ia esquecer. Deixa eu ver. É. Deu 15 reais. Foram 50 unidades. 25 de cada. Aí, o nome desse papel... Depois eu explico pra vocês. Eu vou gravar um vídeo embalando as peças. Quando o pessoal fazer o pedido. Aí eu mostro pra vocês pra que eu comprei esse papel. Tá certo? Vai ficar tudo lindo, minha gente. Tudo bem organizado. Aí... Deixa eu ver se tá faltando mostrar aqui. Pronto. Vou botar aqui do lado. Separar porque eu sou toda dupla. Enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês... As tags, né? Que é as etiquetas da minha loja. Eu gostei muito, minha gente, dessas tags. O valor dela... Tag é etiqueta. É porque o pessoal chama assim. O valor dela foi 25 reais. E foram 100 unidades. Ó, minha gente. Que linda. Deixa eu tirar uma pra mostrar pra vocês. Acho que tá focando. Acho que tá focando. Aí na tag tem o nome da minha loja. O Instagram da loja. O WhatsApp. Aí tem uma caixinha pra botar o valor. E uma caixinha pra botar o tamanho. Eu gostei bastante das tags. Agora, minha gente, vou falar uma coisa que me decepcionou. As etiquetas e os adesivos que eu vou mostrar pra vocês agora eu pedi na mesma pessoa também. Só que não é a mesma pessoa da sacola. Já é outra pessoa. Acho que deu pra entender. E aí eu pedi os adesivos da minha loja na cor azul. E veio rosa. E assim, eu fiquei um pouquinho triste, né, minha gente? Porque, tipo assim... A mulher mandou até a arte pra mim. Como ela fez. Foi na cor azul bebê que eu pedi. Né? Mas aí veio rosa. Mas já falei com a moça e ela perguntou. Se eu queria um desconto na próxima compra. Ou se eu queria que ela trocasse os adesivos por uma cor azul. Só que aí eu ia ter que esperar até sexta-feira. E como eu vou começar a minha loja amanhã? Que é amanhã o quê? Quarta. Não, amanhã é quinta. Aí eu já quero começar. A pessoa já vai fazer o pedido. Eu já quero mandar tudo embrulhadinho. Então eu pedi pra ela fazer. Deixar pra a próxima compra, né? Que eu fiz ela dar o desconto. Enfim, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada. O tamanho desse adesivo. Ele é dois por dois. Ele é bem pequenininho. Mas eu quis assim mesmo. Até porque é mais barato. Né, minha gente? E aí eu fui optando pelas coisinhas mais baratas. Aí tem aqui escrito. Oba, seu pedido chegou. E embaixo tem o Instagram da loja. Dona Ribeiro 1. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Não tá focando, né, minha gente? Eu acho que não tá focando. Que pena, minha gente. Mas os adesivos foram 50 unidades. 12 reais, tá bom? Então essas foram as coisas que eu comprei pra minha loja por enquanto. Depois eu vou gravar um vídeo fazendo provador pra loja. Vou gravar um vídeo fazendo tudo. Embalando. Vou mostrar tudo pra vocês. Vou tentar mostrar mais a minha rotina. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, curta, comente, compartilhe. Minha gente, me incentiva aí a continuar gravando vídeo. Tá certo que não é fácil. E é muito bom quando a gente vê que tem pessoas aí interagindo. Pessoas que valorizam o nosso esforço. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham se apaixonado com as coisas da minha loja. Assim quanto eu. Estou orgulhosa, estou apaixonada. E a tendência é só melhorar. Caso futuramente eu for mudando alguma coisa, eu venho trazer um vídeo mostrando pra vocês também, tá bom? Atualizando vocês. É isso. Até o próximo vídeo. E um beijão.